Eita que hoje vai ser bom, saiu agora com exclusividade aqui no canal do colecionador A primeira demo do jogo Zelda de Super Nintendo só que para Mega Drive É cara, é disso que eu tô falando mano, então sem mais delongas Bora agora, vamos dar uma olhada aqui ó, no Ever Drive Perfeito Pro do Colecionador A galera que se interessar aqui ó, é só me chamar nos meus endereços eletrônicos Estão na descrição, um cartão com 512 gigas com toda a existência E cara, essa demo aqui, ela chegou pra mim aqui ó E mano, é só emoção pai, a gente entra aqui, vamos ver aqui ó Muitas pessoas me perguntam, pediram pra mim tá fazendo um vídeo sobre isso E aí eu baixei um pouquinho do som aqui Cara, ela é uma demo, ela não é muito, tipo assim, ela não tá jogável ainda Mas ela tem esse mapa mundi E uma das coisas que eu queria falar pra vocês, é que esse vídeo, ele é um vídeo exclusivo da série A cara A série A questão do colecionador É terra É terra É terra Minos uma É caramba, é disso que eu tô falando E olha só, o botão A, ele segura o bonequinho, corre, ele não tem um sprite pra cima tá Mas a gente consegue visualizar aqui ó, um pouco do mapa mundi Então a gente vai dar uma andada aqui pra ver como que esse projeto tá andando Se ele está andando legal, tá devagarzinho Cara, esse tipo de projeto é feito por fãs É um projeto independente né, a gente não pode esperar muita coisa Por quê? Porque geralmente é uma, duas, três, cinco pessoas E muitas das vezes demora muito tempo, muitos anos pra se concluir E o jogo Zelda é um jogo muito grande né Vale ressaltar que no jogo original, esses matinhos aí, essas plantinhas elas ficam piscando Então é, é uma proposta legal né E eu faço até um convite pra você que gosta de hack, de Mega Drive Gosta de hack, gosta de videogame Se inscrever no canal, deixar o seu like Porque isso ajuda demais Se você já é inscrito, ativa o sininho Porque isso vai ajudar demais o canal do colecionador E aí a gente vê aqui ó É, pode ver que tem umas quedas de gráfico aqui ainda Né, a gente segura o botão A Colecionador, ele não anda, ele não, ele não tem o sprite pra cima A gente vai colocar pro lado ó, ele vai voltar Tá vendo, ele volta Né, é mais pra mostrar o mapa mundi assim Cara, a ideia tá legal tá Não tá ruim não Tá sendo um port assim, bem fiel Né, a versão do Super Nintendo Inclusive eu quero até ressaltar que o Eu não sei quantas pessoas estão fazendo Mas o negócio tá ficando bom mano Então é, é, é bem interessante Ele tem o colisor da espadinha Ele não tem a espadinha em si Dá pra entrar aqui ó Não dá pra entrar aqui Vamos ver onde tem mais caminho aqui Né, mas essa versão cara Ela, ela já me agradou demais Né, tem vários bugs Vários, é, erros de colisor também né Colecionador, o que é colisor? Esse aqui é um colisor ó Tipo, eu venho aqui e não consigo cair do penhaço Porque eles colocaram um colisor O bonequinho bater ali e ficar ali Né, ó, por exemplo Aperta o botão A Aqui acho que destrói Não, não destrói não Ô rapaz ó Vamos ver, tem musiquinha Musiquinha legal Né, a gente anda aqui no mapa mundo Só pra gente conhecer mesmo né Pra, pra desenvolver Vamos ali na parte de cima O botão A ele corre mano Eu achei interessante isso aqui Vamos correr aqui ó É, 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 deixa eu ver se ele vai lá pra cima Ó, inclusive tem até uma A música aqui ó A música mudou também ó Mapa mundo aqui em cima Aqui ó, o botão A Tá vendo que ele corta? Ele tem a espadinha Mas ele não usa a espadinha Tá vendo? Já tem alguns itens aqui Então é um projeto que tá sendo trabalhado Ó, pra ali ó Tem um colisor ali Não vai lá pro outro lado Vamos ver aqui do outro lado A plaquinha tem alguma coisa na placa? Não tem né? Ó, eu queria mostrar pra vocês aqui ó Mostrar pra vocês aqui uma outra coisa O botão Z Ele solta o mapa mundo Ó, ó que legal ó Tem esse mapa mundo aqui O mapa mundo também ainda tá bugado né Os caras ainda tá montando isso aqui Mas cara, o Mega Drive sim Tem condições de rodar um Zelda tá É, inclusive Muita gente não sabe Mas o Mega Drive tem o seu próprio jogo do Zelda Que é o Cruiser Cent Que é um jogo fantástico Lindo, lindo demais É um jogo que Mano, o mundo não tá preparado pra isso Mas o Mega Drive tava preparado E ele respondeu a altura A altura né Com o jogo do Zelda do Super Nintendo Só que é um jogo que não é popular Muita gente não chegou a conhecer Não sabe que existe um verdadeiro Zelda pra Mega Drive Mas fica essa indicação aqui do canal do colecionador Pra quem curte jogo RPG Pra quem fala Quando alguém fala Ah, o Mega Drive não tem Zelda Não, nós temos o nosso próprio Zelda E a Cruiser te sente Pai, confia Né E aí a gente veio aqui ó É, vamos testar aqui Vamos andando aqui ó Aqui tem mais um colisor ó Tá vendo ó Ele tem a espadinha Mas não foi adicionado o sprite da espadinha Ó Essa ponte aqui Ela tá com bug Esse momento aqui do jogo Ele tá sem áudio Tá Então tá só eu aqui ó Batendo ó Pode ver que tem Muito Queda de gráfico aqui ó Tá ligado Os colisor aqui ainda Não foi colocado né Então a gente vê aqui Que é um jogo que Que tem uma proposta muito alta Não sabemos quem são os seus desenvolvedores Deixa eu ver se entra aqui E cara Eu fico muito triste com esse tipo de jogo Por quê? Porque tem muitos outros projetos De jogos assim Que a galera Meio que ilude A rapaziada Faz só a primeira tela E fica no esquecimento Olha ó Tá vendo ó Aqui ó Tá vendo que eu passei aqui ó O colisor tá O colisor só foi pra descer só E aqui não sobe também Então tem muito jogo ó A água aqui ó Tudo isso aqui mano É muito trampo de programação Pra 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 desenvolver Muitas das vezes é poucas pessoas que fazem esse projeto Mas aonde eu fico triste Ó Aqui ó Colisor da ponte já não sai Aonde eu fico triste É porque as vezes os caras meio que ilude os fãs E os fãs ficam esperando alguma coisa E acaba não saindo nada Tá ligado A gente fica naquela expectativa e nunca sai Tem muitos projetos na internet Você conhece algum projeto que os caras começou Deu aquela esperança E não saiu mais nada E a gente acabou ficando no desespero Ó Uma das coisas que eu percebi ó É que eu acabei ficando preso Nesses colisores aqui Inclusive essa parte não tocar a música Ela começou a tocar a música Tá ligado E aqui ó Tá vendo Eu não consigo Ó Agora eu saí Fui pra outro cenário Tá vendo Será que tem Ó Aqui não consigo passar Deixa eu ver se Onde eu saio Agora eu passo aqui ó Vamos ver ó Agora meio que Meio que bugou O rolê Pai Tinha mais mapa Ó E a gente aperta start Tem aqui os power ups Não dá pra gente navegar Nos power ups Mas tá bem legal Tá bem interessante Né Tá bonito Só que meio que eu fiquei travado Nesse rolê Mano Agora Aí meio que desanimou o rolê Né mano Mas fazer o que né É assim mesmo Vou até colocar em tela cheia Pra vocês verem aqui ó Opa Aqui ó Esse aqui ó Ó pra vocês verem como é que o mapa Tá bonitinho Cara O mapa tá muito bonito Tá bem legal Né E eu queria saber a opinião de vocês Vocês acham que Esse projeto ele vai pra frente Por ele ser um negócio que tá em fase inicial O jogo é gigantesco Né Mas Vocês viram aí que já tem uma pegada E eu espero que os fãs Que os programadores desse projeto Não parem esse projeto Esse projeto aí é audacioso Tem muito outro Você conhece algum outro jogo de Mega Feito por fã Que foi pra frente Tá ligado Esse aí é um port Que seria muito legal Seria um ganho gigantesco Na biblioteca do Mega Drive Né Não que a biblioteca do Mega Drive Precise Né Mas Tá aí a minha opinião Eu quero saber a sua opinião Gostaram desse port Desse primeiro port Do novo Zelda Pra Mega Drive Eu achei muito interessante Né É Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Para mais Zeldas de origem duvidosa Que visa trazer o espírito Do nintendista maldito Para a de mim Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo Com o Pix Claro É só se você quiser Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Confira a sua inscrição Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Tchau 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 Tchau